Às vezes sinto que ainda não cresci Meu entretenimento ainda são desenhos Gosto de ficar dançando à toa e fazer caretas Só de saber que eu vou num parquinho, eu fico feliz Eu quero brincar de pega-pega na rua à noite Sinto falta de estar na escola E na parte de estudar, só o beabá Queria que voltasse a época em que minha mãe me pegava no colo Ou meu pai me levantava fazendo upa-upa E meus avós, que foram embora Da saudade do cheirinho e das risadas deles Ainda tenho memórias antigas De brigas bobas com pessoas queridas Ou brincadeiras com pessoas que nem falam mais Aquela coisa de cair e ralar o corpo E no dia seguinte nem doer mais Comer mini traquinas com o Guaraná do Bem 10 E escrever um diário que não dura nem um mês Às vezes sinto que ainda não cresci Ainda estou engolindo uma fase que já passou E que sei que não vai voltar Mas será que não tem mesmo nenhum jeito de trazê-la de volta? Será que eu posso crescer sem deixar de ser criança?